Grande manifestação popular com mais de 100 mil pessoas nas ruas, lutando por direta já e contra a pauta do governo. Isso refletiu dentro da Câmara, onde a oposição resolveu fazer uma grande obstrução. O governo, o presidente Temer, resolveu convocar as forças nacionais, as forças armadas, e as forças armadas ocuparam a Praça dos Três Poderes e a Esplanada do Ministério. Desde a ditadura a gente não viu um movimento como esse. E ao nosso entendimento, o parlamento não pode funcionar enquanto as forças armadas estiverem cercando o Congresso Nacional. Não há liberdade com as forças armadas ocupando a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos Ministérios. O que é mais grave ainda, disseram que faltava ordem para justificar a convocação das forças nacionais, mas faltava ordem lá do lado de fora. Aqui dentro da Câmara seguia um clima de aparente normalidade. A oposição resolveu fazer obstrução plena de todas as matérias. A oposição abandonou o plenário, numa decisão política de não fazer parte desse jogo de cartas marcadas. O governo prossegue, achando que com isso vai avançar na pauta legislativa. Não percebe que a crise é muito maior do que as matérias que estão sendo votadas aqui. Infelizmente, hoje foi um dia triste, com as forças armadas nas ruas e o povo sendo maltratado por elas.